Gustavo, de oito anos, já estava com saudade da telona. Desde o começo da pandemia, ele não via um filme sentado na poltrona do cinema. O cinema é muito bom, a gente pode ver filmes, se divertir com a família e com os amigos. E ele veio com a família inteira. A mãe aproveitou a oportunidade para trazer os três filhos. É muito bom a gente sair da rotina um pouco, as pressões da escola também, né? Por causa da pandemia do coronavírus, os cinemas ficaram sete meses sem funcionar. Mas, aos poucos, vão retomando as atividades. E a rotina mudou bastante. Para manter a segurança de funcionários e clientes, as medidas sanitárias já começam logo na entrada do cinema. A temperatura é verificada e o álcool gel é obrigatório. Este cinema tem cinco salas. A maior tem capacidade para 210 pessoas. Mas só está funcionando com 30% da capacidade. E isso é controlado por meio de um software. Automaticamente é bloqueada as poltronas. Então, as pessoas, elas compram os ingressos e o sistema, ele bloqueia automaticamente ao redor. As medidas de segurança são informadas também antes do início do filme. Este cinema incentiva a venda online. Tudo para evitar fila e aglomeração. Aqui mesmo tem a demarcação no piso para os clientes manterem distância um dos outros. E aqui também não tem o contato direto com pessoas, não. O atendente já faz a leitura do meu bilhete através do QR Code. Estou liberado? Certinho. Posso assistir meu filme na sala? Sala 3? Então, bora. Vou curtir o cinema agora, pessoal. Tchau. 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 Tchau.